Amém Amém A palavra dele, amém Então vamos lá, todos encontrar o Hebreus 11 Capítulo 1 Onde a palavra de Deus diz assim Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam E a convicção de fatos que se não vê Pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos Amém A igreja pode assentar glorificando a Deus nesta noite Irmãos, esta palavra ela falou muito ao meu coração Porque quando se fala de fé Graças a Deus eu sou uma dessas mulheres Que enquadra na fé E para que nós possamos alcançar de Deus Algo nessa terra Nós precisamos ter fé E sem fé, a palavra de Deus diz que é impossível Nós agradar a Deus E se nós não tivermos fé Nós nada fazemos, nada nós conseguimos Porque a fé, ela é que leva nós A nossa vitória A fé, ela é um sentimento Ela é uma crença Que nós temos que acreditar Em algo ou em alguém E nesta noite Este algo Não existe na nossa vida Existe alguém E alguém Nós sabemos que é o nosso Deus Todo poderoso Ele que nós temos que ter esta fé E a convicção E a certeza Que Deus Ele é conosco E Ele está conosco Para nos dar a nossa vitória Falar de fé É uma coisa que mexe dentro do meu coração Dentro da minha alma Porque É uma palavra muito forte A qual tem na minha vida Dentro do meu coração Nesta noite eu quero Falar para a igreja Entra no No Como se diz No início da palavra Fala sobre Eu quero dizer que Quando nós Fomos ali para o setor sul Quando Surgiu A oportunidade Isso aqui é a conclusão É a palavra que eu queria falar É Para o Senhor nos abençoar Com aquele Templo E Interessante Que quando o nosso pastor Estava ali negociando E ele Chegou Até a minha pessoa E falou assim Pastor Edith O O moço Ele está querendo Um valor X E Será que a igreja Tem condições Para Para pagar Na hora O que ele ouviu Da minha boca Eu falei Pastor Nós temos sim Porque o nosso Deus Ele é o Deus Dono do ouro e da prata E o que nós Tiver que fazer Feliz Que seja Vender picolé Lavar roupa Nós vamos fazer Mas nós vamos pagar Para a honra e a glória Do nome do Senhor Jesus Então Mediante os olhos Humanos Nós não tinha nada Absolutamente nada Mas a fé Mas a fé A força tão grande Dentro de mim Fez com que eu Passasse isso Para o nosso pastor Para que ele Pudesse estar ali Comprando e para a glória E honra Do nome do Senhor Nós findamos Nós findamos este mês Acabamos Vencemos O Senhor Nos honrou Conforme aquela fé De um ano e onze meses atrás Chegou dentro do meu coração A certeza Que nós E não iria envergonhar O nosso Deus E nem o nosso pastor E para a glória de Deus Hoje nós podemos dizer O ministério Ebenési Venceu Mais aquela batalha Aquela vitória ali Para o nome e a honra Do nome do Senhor Ser glorificado Então isso é fé Irmãos Isso é fé Isso não é Para qualquer um E o Senhor Ele falou muito forte No meu coração Que muitos Hoje Não recebem Da parte de Deus Porque não tem fé E nem confiança Suficiente Para poder receber De Deus Muitos tem duvidado Do poder Que tem o nosso Deus Interessante Que aqui fala Que os antigos Os heróis Da fé Que aí se seguir lendo Vai falar de Abraão Vai falar de Abel Vai falar dos heróis Da fé E para dar testemunho Só dar testemunho Quem verdadeiramente Tem fé Só quem tem fé É que dá testemunho Então por que os heróis Da fé? Porque só quem vence É quem é heróis Só vence quem é vencedor Por isso que os patriarcas Levaram o nome De heróis da fé Porque eles venceram Porque eles tiveram fé Em Deus Todos eles Se nós continuar Aqui fala de Raab Raab é uma mulher Uma prostituta Vivia totalmente Na vida errada E ela ouviu Ela nem viu O que o povo A nação de Israel Via com os olhos Ela só ouviu Quem era o Deus de Israel E por causa da sua fé Hoje ela está No livro dos heróis da fé Por causa da sua fé Que ela teve em Deus Então nós estamos vivendo Numa época Que muitos Não tem mais fé em Deus Está dentro da casa do Senhor E não tem tanta fé Para poder ter As suas vitórias Nesses quatro dias Nós estivemos aqui Nós viemos Viver coisa aqui Que até agora Eu estou assim Passada Do que nós vimos E eu já ouvi Pessoas dizer Que não acreditavam Nisso aqui Aqui de dentro Nessa festa Que teve Nessa conferência Que teve Viver com os olhos E acha que aquilo Ainda é armação ainda Que isso Que Deus não existe Ainda Deus não usa Os profetas Os servos dele Aqui na terra Para operar Uns sinais de maravilha Então muitos hoje Está dentro da casa Do Senhor E não tem fé Suficiente Para poder alcançar nada Então nessa noite O Senhor Me trouxe aqui Com esta palavra Para me dizer Que o nosso Deus Ele ainda nunca mudou E nem vai mudar Ele continua sendo O mesmo Deus A diferença Que quem mudou Somos nós Que não ilimitamos O poder que há No nosso Deus Quem é o nosso Deus O que ele ainda É capaz de fazer Na terra E nós duvidamos De quem é o nosso Deus Amém Então aqui nesta noite Eu quero começar Aqui também Falando sobre fé De um homem Chamado Cinturião A palavra de Deus Nos fala Aqui nesta noite A palavra se encontra Em Lucas 7 Vou estar lendo Alguns versículos Que diz assim O versículo 7 7 fala assim Por isso eu mesmo Não me julguei Digno de ir contigo Porém manda Com uma palavra E o meu rapaz Será curado Porque também Eu sou homem Sujeito A autoridade E eu tenho um soldado Nas minhas mãos E ordens E eu digo Este ele vai E ele vai E o outro ele vem E ele E ele vem E ao meu servo Fazer isto E ele faz E ouvindo estas palavras Admirou Jesus Dele voltando-se Para o povo Que o acompanhava Disse Afirmo-vos Que nem mesmo em Israel Eu achei uma fé Como esta Louvado e engrandecido É o nome do Senhor A gente falar De um homem desse É muito glorioso Um homem Um cinturião Um homem Que era comandante Dos soldados Na época Um homem Que pelo A Bíblia Não fala Mas eu tenho certeza Que ele não servia a Deus Da forma que nós servimos Mas este homem Ele é tão Tem tanta fé Dentro do coração dele Ele tem tanta fé Que a Bíblia diz Que um dos seus servos Adoeceu Ele tinha cem homens Ao seu poder E um daqueles rapazes Soldados Adoeceu E ele era muito estimado Ele considerava Amava muito este jovem Este homem E a palavra de Deus Diz que ele Ouviu falar Ele ficou muito triste Por aquela situação De ele ter Adoecido E a Bíblia diz E a Bíblia diz Que ele mandou Ouviu falar Da pessoa Do nosso Senhor Jesus E a Bíblia diz Que ele mandou Enviou pessoas Para poder chamar Para poder vir Orar A curar O seu servo E a palavra de Deus Nos relata Nesta noite Onde eu li Que ele mandou E quando aquele Jesus estava Chegando Para entrar Na sua casa Ele não deixou Jesus entrar Na sua casa Porque ele dizia Que ele não era digno Ou seja Era um homem errado Pecador Sei lá Talvez Mas ele não permitiu Que o nosso Senhor Jesus Entrasse na sua casa Por quê? Porque ele acreditava Que ele já Ele tinha dentro Do teu coração Porque ele já tinha Ouvido falar Que Jesus curava Jesus levantou Um morto Jesus curava O cego Curava paralítico Então ele já tinha Fé suficiente Dentro do teu coração Porque quando Se ele mandou Chamar Jesus É sinal Que já estava Fé dentro Do coração dele E a palavra de Deus Relata que Quando Jesus chegou Ele disse que Não precisava Que de onde Jesus estava Dali Bastava somente Uma palavra E o seu servo Já ia ser curado E nesta noite Eu pergunto Para mim E para você Será que nós Temos um pouquinho Da fé deste homem Que não precisa Nem Jesus Entrar dentro Da casa De onde Jesus está Somente uma palavra E ele acreditar E a sua vitória Chegar Será que nesta noite Nós temos fé suficiente De eu chegar aqui Com a causa Um problema Diante do nosso pastor Alberto E ele falar para mim Assim Pastor Edith Vai para tua casa Porque Deus já te deu Sua vitória Será que eu tenho Essa fé suficiente De eu acreditar Na palavra do meu pastor E tomar posse Da palavra lançada Saída da boca dele E tomar posse E receber aquela vitória Será que nós Estamos tendo Está tendo Essa fé suficiente Na nossa vida Porque a palavra Ela tem poder A palavra Ela é muito forte A palavra Ela é muito poderosa E quando nós Lançamos a palavra Em algo Pode ter certeza Irmãos Que vai dar certo É através da palavra É através da nossa boca Louvada e engrandecida Ao nome do Senhor Mais uma vez Tudo o que tem acontecido Na minha vida Naquela obra ali Eu não estou vendo nada Eu não vejo nada Mas é tudo Através da boca Da minha boca Tudo o que eu falo Eu vou fazer isso Deus faz E eu vou fazer isso Deus faz Por quê? Porque a palavra Tem poder E como eu aprendi Aqui no domingo Eu chorei muito Com o apóstolo Reinaldo Quando ele diz Que quando tudo Que nós falamos Já está dentro Do nosso coração Quando está dentro Do nosso coração Já está dentro Do coração de Deus Então aquilo Que nasce Dentro de nós Se nós crer Ter fé suficiente E quando nós Abrir a nossa boca E dizer assim Eu vou fazer isso O céu já está Deu a vitória E aquilo Eu chorei muito Aqui Porque eu disse Meu Deus Falou muito comigo Eu me senti assim Falei Meu Deus Tudo o que tem Acontecido Na minha vida É através Daquilo que já está Dentro do meu coração E através De quando eu Abro a boca Eu falo Eu vou fazer isso Deus vai e faz Eu vou fazer aquilo Deus vai e faz Sabe o que é isso Irmãos? É a fé É a convicção É a certeza Eu não vejo Mas eu creio Eu não vejo Mas eu acredito Eu não vejo Mas eu tenho a certeza Que Deus vai fazer E será que nós Temos essa fé Suficiente Da gente falar assim Isso vai acontecer E acontecer Mas sabe por que Que acontece? Porque nós temos Que ter fé E o cinturião Ele acreditou Ele teve essa certeza Ele diz Olha Eu também sou um homem De autoridade Eu mando o meu servo E ele vai Se eu mando ele voltar Ele volta Então ele quis dizer Que ele já tinha ouvido Quem era Jesus O que Jesus fazia Então ele falou Este homem também Ele tem autoridade Este homem também Ele tem poder E se ele falar Meu servo vai ficar curado E nesta noite Nós temos fé Suficiente Para acreditar Na palavra de Deus A palavra de Deus Dizer que ele vai Nos dar vitória Nós temos fé Suficiente Na palavra de Deus Porque quem fala É a palavra de Deus Se a palavra de Deus Diz que nós Com Cristo Nós somos mais Do que vencedor Nós temos que acreditar Que nós somos Vencedor Em Cristo Jesus E anda Uma geração De pessoas Muito incrédulas Pessoas dentro Da igreja Que não acreditam A fé Anda muito pouca O povo hoje Anda assim Pior do que Naquele tempo De Tomé Que ele teve Que botar o dedo Lá no buraco Para ver as feridas Nas mãos do Senhor Mas nessa noite Eu quero dizer Nosso Deus Ele ainda não mudou E nunca ele vai mudar Ele continua operando Milagres e maravilhas Ele continua o mesmo Grandão da Galileia Ele continua Soberano e poderoso Ele continua Do mesmo jeito Seu sobrino e trono Ele ainda nunca Nunca vai deixar de ser Ele é É Foi É E será O grande eu sou O leão da tribo de Judá Aquele Deus poderoso Que está acima de tudo De todos Ele pode tudo E ele é tudo Louvado e engrandecido Mas O que falta é a fé Nas pessoas aqui na terra Tem horas assim Que eu fico pensando Meu Deus Como nós Temos pouca fé Meu Deus Como nós Era para ser Muito mais Bem sucedido Em todas as áreas Da nossa vida E muitas das vezes Nós temos tão pouco Porque falta fé Em nossos pessoas Nosso coração Falta fé em nós Para que nós possamos Ter de Deus Nessa noite Quero falar aqui também Do homem que eu admiro muito De Abraão A fé de Abraão Aqui em Gênesis 22 8 diz assim Respondeu Abraão Deus proverá para si Meu filho O cordeiro Para o holocausto E seguiu Ambos juntos Aqui nesta passagem Todos já sabem Foi quando Deus Colocou Abraão à prova Para fazer um teste Aonde estava A fé de Abraão Aonde estava o seu coração A palavra de Deus diz Que ele pediu Lá em Gênesis 22 Ele pediu Isaac Interessante Que Deus Fala bem assim Eu quero ser o único filho Ainda lembra para ele Que ele não tinha outro Era aquele únicozinho ali E Deus foi E pediu Abraão O seu filho Interessante Abraão Ele não questionou Porque ele poderia falar Mas Deus Quanto tempo Para esta promessa Cumprir na minha vida E o Senhor Agora pede Meu único filho Não Simplesmente Ele confiou no Senhor E nesta noite Louvado Engrandecido Onde está Onde está a nossa confiança Nossa confiança Está em quem No homem Ou nossa confiança Está em Deus E a palavra de Deus Diz que então Ele somente fez O que Deus Mandou ele fazer Mandou ele pegar Isaac Mandou ele andar Mandou ele pegar Tudo que tinha Para ordenado ao Senhor E foram andando A palavra de Deus Diz Eles dois juntos E o interessante Que quando chega ali No pé do monte Eu não li Mas está na palavra de Deus Os irmãos Podem ler Quando chegou ali Para subir Para o monte Uma coisa linda Que me chama atenção Quando ele falou Para os seus servos Abraão Falou para os seus servos Nós iremos Adorar a Deus E voltaremos Olha que coisa Fantástica Olha que coisa linda Aqui Porque ele sabia Que Deus iria fazer Alguma coisa Ele não sabia O que Deus Qual seria a providência Para ele Mas ele sabia Que ele confiava No Deus de Israel Deus que ele Tinha intimidade com ele Então ele falou assim Nós vamos Mas nós vamos voltar Ele estava estendo o coração Porque ele sabia Que algo Deus iria fazer Para que ele Para que ele iria voltar Com seu filho Então ele Ele confirmou Nós vamos adorar a Deus Mas nós voltamos Sabe o que é isso Irmão? Fé e confiança Neste Deus Grande e poderoso Então nessa noite O Senhor está chamando Nossa atenção Para que nós possamos Ter fé Porque essa fé Não depende de Deus Essa fé Depende de nós Está dentro de nós Louvado e engrandecido É o nome do Senhor Jesus E ali Isaac pergunta Pai, onde está O cordeiro, o holocausto Tem bíblia que fala assim Ele diz Deus proverá Para si Meu filho Olha só Ou seja Deus vai entrar Com a providência Para si Meu filho Deus vai entrar Com a providência Para você Meu filho Não se desespere Somente crê Somente tem confiança E Deus nessa noite Está dizendo Deus vai entrar Com a providência Para si Para você Deus vai entrar Com a providência Ele somente Quer que nós crê Você crê Que nessa noite Deus está entrando Com a providência Para vocês Nessa noite Para nós Nessa noite Eu creio Eu tenho a certeza Que Ele está entrando Com a providência Para aquilo Que eu estou precisando Eu creio Louvado e engrandecido É o nome do Senhor E o interessante Que Ele falou assim Deus proverá Deus vai dar o jeito A palavra proverá Significa Ele vai prover Ele vai aparecer Vai dar um jeito Não sei Vai acontecer Esta significa A palavra de Deus Então nessa noite Como vai ser Isaac não perguntou Pai como Não, não Deus proverá E nessa noite Eu quero dizer Não questione Como vai acontecer Mas uma coisa Eu digo Vai acontecer Deus proverá Vai acontecer Vai acontecer Tenha fé Não questione Será como vai ser Mesmo que vai acontecer Não Deus proverá Deus vai entrar Com providência E vai agir A favor de quem acredita E tem fé E tem fé Nesta noite Amém A fé É a convicção E nós não vê Mas nós acreditamos E nesta noite Eu estou diante Eu creio Que estou diante De uma igreja Que não está vendo nada Mas está acreditando Que Deus vai fazer E o milagre Vai acontecer Na vida de vocês Nesta noite Para a glória e honra Do nome do Senhor E o interessante Que a palavra de Deus Fala Que eles Seguiram Os dois juntos Andando Interessante igreja Quando eu estava Preparando esta palavra Eu falei Meu Deus Que coisa linda Eles aqui Estavam num momento difícil Um momento tenso Com certeza Mas muito confiante Em Deus E a palavra de Deus Diz que eles seguiam Os dois Os juntos E nesta noite Eu quero dizer Irmãos Até A quando Não se preocupa O tempo Quando vai ser Que dia Vai chegar A sua vitória Aquilo que você Almeja Mas eu só quero Dizer uma coisa Quando eu estava Preparando esta palavra O Senhor ministrou No meu coração Não deixe Não pare Continua andando Se você parar Você não vai ter Sua vitória Mas se você Continuar andando Você vai ter A sua vitória E eu falei Meu Deus Que coisa linda Os dois seguiram Ali na dispensação Do Senhor Seguir o caminhando E com fé E nesta noite O recado de Deus Não desista Continua caminhando Continua esta caminhada Porque Deus Vai te dar Sua vitória Não para Porque Deus É contigo Continua andando Continua marchando Continua seguindo A caminhada Ainda que tenha Que chorar Ainda que tenha Que gemer Ainda que tenha Que sofrer Mas uma coisa Eu quero te dizer Quando chegar lá No fim A vitória Vai vir A sua vitória Deus vai entregar Na sua mão Louvado Engrandecido Assim como Deus Entregou a vitória Ele recebeu Vai lá Ele diga Eu creio em Deus Eu vou fazer O que Deus está mandando E a palavra Deus diz Que eles foram Os dois ali Caminhando junto Quando chegou lá Diante os olhos humanos Eles não viu Absolutamente nada Olhou para um lado Olhou para o outro Nada Mas pela fé E a confiança Em Deus Quando ele fez Essa pergunta Que ele olhou para o lado Lá estava A providência de Deus E nesta noite Louvado Engrandecido É o nome do Senhor Deus está cheio De bênção De vitória Para mim E para você Mas o que Deus Quer comigo E com você Que continua Acreditando E confiando Que ele É Deus Continua Na caminhada Acreditando Que ele É Deus E ele Não vai Mudar Ele continua Sendo Deus Quanto a isso Não necessitamos De te responder Louvado Engrandecido Todos conhecem Essa história Essa palavra Foi quando O rei Fez ali Uma imagem Uma estátua E ele queria Que Sadraque Mesaque Abidinega Adorasse Que era lei Fizeram um decreto Na época Para que todos Tinha que adorar Mas esses três Jovens Aqui corajosos Homens De Deus Homens Que não Renderam Aos pés De imagem Homens Que tinham Confiança Em Deus A palavra De Deus Diz Que então Chegaram Até o reino Que eles Não tinham Prostrado Diante Daquela imagem E a palavra De Deus Diz Que eles Então Foi ali Então Ameaçado Que eles Iria ser Jogado Na fornalha E o interessante Irmãos É tão lindo Quando nós Temos fé E confiança Em Deus Nós não Está nem aí Para o que Pode vir Acontecer Porque como Diz Aguelino Se Deus Fizer Ele é Deus Se ele não Fizer Ele continua Sendo Deus O servo De Deus Ele tem Que ser assim É adorar A Deus Fora de Tempo E em tempo Aleluia Lavada E a palavra De Deus Diz Que quando Chegar A notícia Para eles Que Que eles Não tinham Prostrado Adorado A Deus Que iria Aquecer Aquela fornalha Sete vezes Mais Ele É lindo Demais Uma pessoa Quando tem Coragem E eles Foram responder E falaram Assim O que eu acho Lindo é isso Enquanto isso Não necessitamos Não necessitamos De te responder Ou seja Rei Eu não vou nem Perder meu tempo Para me responder Para você Sabe por quê? Eu sei o Deus Que eu sirvo Eu sei quem é o Deus Que nós servimos Eu sei quem é o Deus De Israel Eu não vou nem perder tempo Você vai ver Com teus olhos O que o meu Deus Vai fazer Pode jogar no fogo Pode jogar na fornalha Pode jogar onde você quiser Eu não vou nem cansar Minha beleza Para dizer Provar para você Quem é o meu Deus Só aguarda Que você vai ver Quem é o nosso É o nosso Deus Sabe o que é isso Confiança Confiança Experiência com Deus Porque quando nós temos A gente se age Dessa forma assim Pode falar Pode mandar Pode fazer o que quiser Porque nós sabemos O Deus Que nós servimos E a palavra de Deus Todos conhecem a história Jogaram Mas a palavra de Deus Diz que não Aconteceu Absolutamente Nada Nem o cabelo De seus braços Queimaram Aqueles que lançaram Foram os que foram queimados Mas Sadraque, Mesaque, Abidinego Nada aconteceu Sabe o que é isso? Confiança em Deus E nesta noite Deus está chamando Para que nós tenhamos Confiança e fé Nele Louvado e engrandecido É o nome do nosso Deus Louvado e engrandecido Eu quero falar também O que é que acontece Com pessoas Que não tem fé E confiança em Deus Eu quero falar aqui Um pouco de Jonas Também A palavra de Deus Diz que lá em Jonas 1,17 Fala assim Deparou o Senhor Um grande peixe Para que tragasse A Jonas Esteve Jonas Três dias E três noites No ventre De um peixe Louvado e engrandecido É o nome do Senhor Sabe por que Que aconteceu isso Com Jonas? Porque Jonas Ele não teve confiança E nem fé Suficiente em Deus Porque Falar da cidade De Ninive Meu Deus Não é brincadeira Se nós Se nós Vamos estudar Como era aquela cidade Prevessa Um povo mau Um povo que matava Sem dó Sem piedade Se nós Vinha nessa noite Falar aqui Jonas É... Quem não teria medo De ir para um lugar Que nós Tivesse a notícia Como seria Aquele lugar Aquela cidade Todos nós Ia ter Esse medo Mas nós Que servimos a Deus Nós temos Que ter confiança E não podemos Ter este medo Tão grande Como teve Jonas E a palavra de Deus Diz que Deus mandou ele Para Ninive Ele foi para Tarsis Por quê? Porque ele não teve Confiança Suficiente Em Deus Porque para nós Fazermos A obra de Deus Servir a Deus A nossa caminhada Ela não é fácil Ela tem altos e baixos Nós temos medo Nós temos aflição Mas nós Não podemos Desistir Se Deus falar Que é para ir Para o setor leste Nós temos que ir Para o setor leste Se Deus mandar Ir lá para o setor sul A gente tem que ir Para o setor sul Nós temos que ter Confiança Não importa O que nós Vamos topar Mas o que importa É que nós temos Que ter coragem De nós ir E Jonas Ele foi Ele foi Medroso Que quando Deus Mandou Se ele Tivesse Tido mais Confiança em Deus Mesmo que ele Fosse tremendo Na base Mas ele tinha ido Fazer o que Deus Mandou E quando a gente Tem medo E não tem confiança Nós não vamos ter Um bom êxodo Nós vamos Ser frustrado Nós vamos sofrer E Jonas Ele sofreu Ele passou Três dias Dentro da barriga De um peixe Por causa de que? Porque ele teve medo Louvado Engrandecido E quando todas as vezes Que nós Tiver For fazer algo E nós tivermos medo Nós vamos ser frustrado Porque não vai dar certo Vai dar errado Porque o medo Ele causa isso O medo Causa desespero O medo Não nos traz confiança Mas quando nós Temos um medo E nós seguimos Nós vamos ser vitoriosos Como Josafá Josafá Ele teve ali a notícia Que estava vindo ali Três exércitos Contra ele A palavra de Deus Diz que ele teve medo Mas ele Abaixou ali a cabeça Ele teve medo E ao mesmo instante A Bíblia diz Que ele se colocou de pé E a palavra de Deus Diz que ele foi vitorioso Deus deu a vitória Sabe por quê? Porque naquela hora Que teve a notícia Josafá Ele teve medo Mas ele não desistiu Ele seguiu E ele juntou a igreja Teve fé Buscou em oração Em jejum Acreditou em Deus Mas a gente lê lá A palavra Vai ver que ele ali Exalta Deus Ah Deus Tu és o Deus O Deus dos nossos pais Tu és o Deus De Abraão O Deus de Isaac De Jacó Ele primeiro exaltou a Deus Falou Senhor Eu já ouvi falar Eu sei quem é o Senhor Eu sei o tamanho Que é o poder Que há no teu santo Precioso nome Mas a palavra de Deus Diz que ele teve medo Mas ele não desistiu Ele teve coragem E ele partiu Para a guerra Ele partiu Para lutar Porque ele A confiança Não estava nele Ele colocou A total confiança No nosso Deus Sabe o que é isso? Fé e confiança E nessa noite A gente tem um medo Faz parte Mas nós só não podemos É desistir E fechar o nosso coração Para que nós possamos Deixar Louvado Engrandecido De ter fé Nessa noite De santo lugar Na cidade de Jerusalém E nós temos E nós temos que ter fé Se nós não tiver fé Confiança em Deus Nós não vamos conseguir Que nesta noite Louvado Engrandecido Eu deixo essa palavra Aos nossos corações Sobre a fé Que nós temos que ter fé Diga assim Isso não é para mim Mas nessa noite Eu quero dizer Eu quero dizer para nós Se nós acreditarmos No nosso Deus Porque para Deus Nada é impossível O que é impossível Para o nosso Deus O que é impossível Para o nosso Deus Teve um dia Uma vez Eu passei perto De algo Que eu sou apaixonada Eu digo que Antes de eu morrer Eu ainda tenho esse sonho De adquirir esse bem E eu passei E passei Passei a mão assim E falei Ô Senhor Eu não posso Mas o Senhor pode E um dia Eu recebi Não demorou Recebi uma profecia Deus usou uma pessoa E falou assim Que eu tinha passado Num lugar Olha só a coisa linda E eu tinha falado Deus Eu não posso Mas o Senhor pode E Ele disse Para mim Que Ele podia Me dar Aquilo que eu desejei Ele ainda não me deu Mas eu acredito Que isso ainda Vai realizar Na minha vida Porque Ele disse Que vai me dar E eu passei Assim Eu chego E chorei E falei Ô Senhor Eu não posso Mas o Senhor pode E Ele disse Que vai me dar Ainda não cumpriu Mas eu creio Eu tenho a convicção Porque O que Deus tem feito Na minha vida Desse Deus Eu não duvido Absolutamente Nada Desse Deus Absolutamente Nada Eu duvido Do que Deus É capaz De fazer Eu vou dizer Uma coisa Para a igreja Nesta noite E através Desse canal Que eu estou Ministrando Esta palavra Eu sempre fui Mulher De fé Antes mesmo De eu servir A Deus Eu sempre fui Determinada De fibra E sempre Muito De fé E eu sempre Falava Que Eu não ia morrer Antes de eu ter Tirar a minha habilitação E ter um carro O Senhor Depois que eu obedeci Que eu vim Para a casa dele Foi a primeira coisa O presente Que o Senhor Me deu Foi o meu Missionário Car E depois Depois do Que eu estou Igreja Pastoreando Ali no setor sul Eu vou dizer Uma coisa Se eu era Mulher de fé Hoje dobrou Pastor Roberta A minha fé A minha fé Dobrou Depois que eu estou Naquele lugar Porque o que Deus Tem feito Naquele lugar Para a glória E a honra Do nome Do Senhor O que Deus Tem nos presenteado O ministério Ebenese Aquela obra ali Desse Deus Eu não duvido Mais de nada Como a minha fé Dobrou Eu tenho horas Assim que eu digo Ô Senhor Muito obrigado Pro Senhor Ter me enviado Para aquele lugar Porque Eu me tornei Uma mulher assim Que eu vou dizer Uma coisa Eu não É A fé É acima Da minha cabeça E acima de tudo Que é o meu Deus Que está acima de tudo Depois que eu estou Naquele lugar Eu vou te falar Uma coisa Para todos Que estão aqui Nesta noite E quem está Me assistindo Verdadeiramente Deus existe E Ele faz Infinitamente Mais do que pensamos Ou imaginamos Então toda honra Toda glória Seja dada Seja dada A nosso Deus Ele mudou Não Ele continua O mesmo Deus A única coisa Que mudou No ser humano Que serve a Ele É de não ter Confiança E fé Nele o suficiente Para a glória Para a glória E a honra Nesta noite Nesta noite Vocês podem ter A certeza Que o nosso Deus Ele existe E Ele nunca mudou E nem vai mudar Ele continua Operando os milagres E as maravilhas E as maravilhas